Opa galera, aqui na The Place, bem-vindos a mais um vídeo de mini-world extremo! Gente, no episódio passado eu estava lutando contra um tubarão feroz e vamos continuar a nossa busca tentando encontrar aqueles mini-tubarãozinhos de antigamente que tem aquela pérolazinha que é amarelinho, beleza? Então vamos pegar aquilo que pra fazer os homens selvagens precisa dele. O problema é que o tubarão vai ficar caçando a gente, tá? Então temos que tomar muito, mas muito cuidado! E eu não tenho todas as roupas de mergulho, mas vamos tentar né galera? Não custa tentar aqui nesse momento. Por enquanto, a gente está num local que eu estava pensando em contornar pra cá. Vamos ver se a gente consegue achar algum desses tubarãozinhos. Mas é tipo umas arraiazinhas, tá? Ah, vamos pegar esse peixe ali galera. Esse peixe aí pode ser uma boa pra nós depois, tá? Vamos aproveitar. Uh, mas volta aqui peixe! Meu, ele nada muito rápido! Aí, vem, 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 vem! Ah, desse jeito o meu barco vai ficar longe. Não compensa, eu não imaginei que esse bicho era tão rápido desse jeito. Vamos tentar né galera? Ai, ai, ai! Vai ser complicado, não tá aparecendo. Ah não, peraí! Eu tô trocando, tô pensando naquele tubarãozinho arraia. Não, é aquele que tem uma luzinha na cabeça. Ah, tô trocando os bichos já, tô ficando com a amnésia galera. Eu esqueci como é que se joga mini-word, é desse jeito. Não sou eu que fiz uma série de mais de 100 episódios. Se você não viu, dá uma conferida nos cards. Tem uma playlist top pra vocês verem essa série. É, amnésia acontece galera. A gente vai chegar numa idade que a gente esquece de tudo, tá? Mas vamos matar esse bicho! Volta aqui bicho! Não dá! Não dá! Não dá! Eu desisto! Bicho difícil. Eu acho que pra chegar até ele, eu preciso descer antes deles andarem pro lugar. Opa! Um chegou bem perto de mim. Não dá! Como é que eu consegui matar da última vez? Será que eu tenho que ficar quietinha e tal? Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, ó, ó. Quando eu aperto espaço, ele vai lá longe, ó. Aff, não vai! Nunca vi igual, gente. Ainda bem que eu não preciso matar esse daí por agora, mas ele dropa umas coisinhas boas também. Uai, olha lá o peixe voando lá, ó. Mas aquelas arraias também seriam interessantes. Eu acho que ele dropa algo importante pra nós também. Mas por agora, eu só preciso daquele item iluminoso. Só isso! Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like pra ajudar, galera. Lembrando, hein? 250 likezinhos é a primeira meta do canal. Pra gente continuar tendo a série. E também, eu posso lançar alguns desafios. Se a gente conseguir alcançar três vezes essa meta, eu posso lançar algum desafio interessante. Que fiquem antenados na comunidade que eu posso perguntar alguma coisa ou outra pra vocês, tá bom? Fiquem antenados, que aí, se a gente conseguir essas metas, eu posso tentar trazer algo legal pra vocês, tá bom? Olha lá! O peixe lotega! Já tô vendo ele lá longe! Tem os dois ali. Ih! Olha o tantão de passarinho ali. Mas pelo menos, enfim, apareceu. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não tenho uma armadura muito decente, né? Que eu não vou mergulhar com a minha armadura que eu tenho. Vem aqui! Esse daí mata mesmo. Opa! Olha! Será que dá pra gente usar o escudo? Vamos testar, galera. Seria uma boa oportunidade, hein? Vou usar o escudo aqui nele. Ó, o escudo. Opa! O escudo funciona! Eu gostei! Eu gostei disso. Muito bom, né, galera? Peguei dois, mas seria bom a gente pegar uma muito, porque pra gente fazer os homens selvagens, se não me engano, precisa de um pra cada um dos selvagens. Eu quero fazer vários homens selvagens naquele lugar pra proteger a nossa vila. Vem aqui, luzinha. Vem aqui, luzinha. Ai! Meu! Que pancada é essa? Ih! Dropou ele aqui! Ó, eu dropou um peixezinho. Ah, não. Opa! 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 Eu tô levantando. Xê! Quase que eu morri aqui desse jeito. Vamos aproveitar e comer essa saladinha aqui. Ó, com uma saladinha, vai encher tudo. Nice! E acabou aquele outro. Vamos ver se esse daqui também dá. Beleza, esse daqui, ele aumenta um HP ali. Ótimo! Eu gosto desses assim. Olha! Tem um barco ali. Eu que não vou lá, não sou louca. Aqueles bichos ali me matam. Eu não sou doida, não. O único barco que daria pra ir é aquele ali embaixo. Só que eu não tenho um negócio de respirar. Não dá pra gente vir aqui. Então a gente conseguiu encontrar o oceano mais profundo. Eu não quero vir pra cá no momento. Eu preciso de outros bichos. Apesar de que tem aquelas luzinhas lá embaixo que eu precisava pra fazer uma armadura melhor. Não dá pra gente ir ali agora, não, galera. Oh, achei mais deles. Vou vir pra cá. Por favor, tubarão, não apareça! Eu tô morrendo de medo aqui, galera. O problema é que pra matar esses bichos aqui, seria bom se eu atraísse eles pra outro lugar. Vamos lá, a gente vai enxergar o bom que eu tô com esse visor. Eu consigo enxergar melhor. Gente, eu tô boa nesse aqui, viu? Eu tô boa! Olha quem tá aqui! Vocês sabem que matar ele aqui é bom, né? Vocês sabem que matar é bom. Volta aqui. Ui! Ah, não! Deve ter bugado o Minionde. Não consigo matá-lo. Será que não dá pra matar? Não sei. Será que bugou o Minionde? Vamos testar aqui, galera. Respira, 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 respira. Vamos lá, vamos lá. Vamos descer aqui. Nossa, por que esse tem que estar tão longe? Vem, bicho, vem, bicho, vem, bicho. Oh, difícil. Isso. Bate um. Ou não? É, galera, vai ser um pouco difícil descer. Eu bati nele até subir. Nem capaz de morrer. É melhor nem aventurar. Bom, eu não consegui o item. Vamos pra outro lugar? Tentar encontrar o melhor. O quê? Tem uma dungeon aqui, galera. Quem sabe tenha algo bom pra nós, hein? Vamos tirar tudo isso aqui, voltar com a armadura. E se embora subir aqui, como é que eu vou subir? Bom, eu vou colocar pedrinhas aqui e a gente sobe. Vamos lá. Olha, vamos que... Ui! Que veio dano. Vamos quebrar isso aqui pra cá. Uhum, uhum. Olha, eu abri no lugar certo, hein? Ixi, pegar aquilo ali não posso, infelizmente. Mas... Ah, nossa, isso aqui é muito bom. Tem peixe gostoso pra gente se alimentar. Isso aí. Basicamente isso. Eu acho que não tem mais nada pra cá. Deixa eu ver aqui. É, não vai ter nada pra cá. Pronto. Já explorei essa pequena dungeon. Olha o barco! O barco dava umas coisas muito boas, só que... É... Perigoso. Dá pra ir? Dá. Mas eu não sei se eu consigo... Não sei se eu quero aventurar, não. Será, galera? Porque é perigoso. Pra gente destruir um barco, a gente tem que estar super equipado, igual eu tô aqui. Só que eu não tô com os... Opa, é aquela ali que eu tava falando, ó. Aquela raia a gente precisava dela também. Só que ela tá muito lá embaixo. Nem vou. E esses barcos dão itens bons no baú deles. Só que tem que ir até lá embaixo. Esse é o problema. Ah, não. Por que os bichos tem que estar tudo lá embaixo? Aí, galera. É assim que faz, ó. Atrai pra cima e pega o item aqui. Meu, deba da água! A gente perde o fôlego muito mais rápido. Por isso que eu penso assim... Gente, mas eu... Não é possível que eu consigo mergulhar. É porque a pressão debaixo da água... Realmente não dá pra mim ir. É, desisto, gente. Não dá pra encher lá. Ai, 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 ai. Olha quem tá aqui. Querendo me devorar. Tubarão, tubarão, tubarão. Eu, hein. Só porque eu tava pensando aqui numa música. Cuidado que o tubarão vai te pegar. Vem, tubarão. Vem, 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 vem. Vem até mim. Se você for capaz. Tubarão não vem. Será que dá pra gente ir nadar até lá? Só ir longe dele, vai. Ai, socorro! Toma, toma! Toma! Eita! Vem, tubarão, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ó, eu aqui. Ó. Vai! Mata! Não consegui matar o tubarão. Vem, 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 vem. Eita, nós. Matei! Toma, lei. Toma! Eu acho que ele não dropou nada também, não. Bom, já que eu matei o tubarão, dá pra gente sair daqui. Ai! Meu! Quebrou! Sai! Ai, ai, ai. Ai! Ai! Toma! Toma! Nossa, que desespero, galera. Eu consegui chegar até aqui. Ai, galera, eu tô... Nossa, desesperado. O tubarão veio, assim, com tudo. Quebrou meu barco. Escutei o somzinho dele. Nossa. Acho que é melhor eu ir a pé, galera. Vamos à moda antiga mesmo, indo a pé. Deixa aí. Vamos ir voltando pra casa desse tubarão pra lá. Eu, hein? Eu tava, assim, de boa, andando. E aí vem esse tubarão aí querendo me pegar. Cheguei em casa. Agora vou fazer os encantamentos, já que consegui ganhar esses itens especiais. Vou fazer um, dois... Com certeza isso aí vai dar muito mais. Resistência ao recuo 15% e probabilidade de durabilidade mais 40%. Bem melhor do que os outros. Resistência à toxina mais 12% e durabilidade mais 40%. Tá melhorzinho. E lógico que tem outras coisas que poderiam ser melhores pra minha armadura, né? Mas ok, galera. A gente já tá, assim, bem melhor. Conseguimos pegar os itens pra fazer o bastão do Homem Selvagem. Eu gostaria muito de fazer o localzinho, antes de tudo, fazer um localzinho para os agricultores. Mas seria uma boa a gente já ter os bastões e tudo mais com a gente, né? Então, pra isso, galera, eu vou fazer aqui agora o bastão. Pra estar comigo. Será que dá pra gente fazer? Falta uma coisa. Ah, falta esse aqui. Esse aqui é fácil de fazer. Consigo fazer vários. Pronto. Quantos que eu posso fazer? Quatro. Vou fazer até cinco, se eu quiser. Tudo bem, a gente já tem quatro bastões pra gente invocar os Homens Selvagens. Então, o que a gente tem que fazer? Dormir primeiro. E vamos criar um local ali em cima. É, tipo uma pontezinha, eu acho que eu vou pegar madeira, seria uma boa. E a gente vai ter que coletar mais madeira, hein? E também vou precisar de terra. Terra só tem um pouquinho aqui. Ui! O mostrengo! Sai fora, mostrengo! Fica longe. Eu, hein? Eu só tô precisando de umas terrinhas. Eu acho que eu vou pegar naquele morrinho ali que vai ser melhor pra nós. Vamos com tudo. Olha aqui a montanha. Tirei a montanha. Vamos lá. Tem um detalhe muito importante. A gente precisa de corante amarelo. E como é que a gente pega? Oh, yes. Eu tentei matar aquele bicho lá na água, mas não deu, hein? A gente vai ter que ir lá na floresta tropical enfrentar aqueles bichos malvados. Seria muito bom a gente ir lá agora, antes de fazer. Aqui a gente pode ver o espaçamento que os homens selvagens necessitam. É 9 por 9 por 5. Basicamente é um quadradinho, né? 9 por 9. Vou fazer 9 por 9 tudo e vamos ver como é que vai ser. Poxa vida, mas esse bicho ali é folgado, hein? Só fica aqui na minha plantação, comer... Bebendo água, né? Não comendo. Olha, eu peguei bastante plantinha aqui. Eu tô até lotada, gente. Por que que eu tô pegando um monte de plantinha? Precisa de comida, gente. Eu tô ficando fraca. Ai, gente! Eu tô ficando com medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se fosse assim. Tem que ter um meio aqui, na verdade. Ah, eu coloquei 2, mas vai ser um local central. Digamos assim, aqui é o centro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, tem que ser 9, galera. Não tem jeito. Beleza, galera. Já coloquei aqui uma partezinha. Agora faltam as terras que tá tudo ali embaixo. Vamos pegar. Gente, vamos tentar matar o cavalo-marinho. Chegou o momento. Eu vou de armadura e tudo. Tô nem aí. Vamos matar esse bicho. Vamos matar esse bicho. Aê! Dropou! Até que, enfim, eu precisava de um desses aqui pra gente fazer o local lá das bandeiras, né? Eu acho que era só um desses. Vamos verificar. É mais fácil matando ele. Tem ali também a floresta tropical. Já tava indo rumo pra lá. Mas como eu vi ele, então foi mais fácil. Ah, a gente precisa de 10 frascos. Brascos que não estou com 10. Mas é basicamente um mesmo, porque já faz 10 de uma vez, né? Isso é pra eles melhorarem isso aqui pra ficar mais fácil. Que coisa boa. Então tá, galera. Vamos que vamos. Vamos voltar lá pra nossa vila. Passei por aqui. Região dos camelos. Camelos beberrão. E já tem uns carinha aqui. Olha, dá pra gente depois. Chama eles, hein? Os homens selvagens aqui. Olha só, galera. Dá pra fazer aqui de um. Que coisa mais bonita. Nossa, tô muito feliz. Porque, hum, falta o quê? Algodão? Ah, tá bom. Algodão eu sei que eu não tenho. Vou ter que caçar ali. Vamos caçar pra gente fazer isso aqui logo. Que trem difícil. Algodão a gente tinha que plantar também. Porque a gente vai precisar de alguns algodões. Nem tanto, mas futuramente vai precisar pra fazer a parte de kit médico. Isso aqui vai ser muito útil, tá? Então vale a pena vocês pegarem alguns esses pra semente? Sim. Vale muito a pena. Olha, eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu achei muito funcional essa torrezinha que eu fiz. Eu sei que tem uma galera que gosta de construções mirabolantes. Mas, gente, é o seguinte. Eu estou em busca... Aê! De coisas que realmente sejam mais práticas. Tá bom? Construções mirabolantes são bonitas, mas no momento eu estou no hardcore. Então não dá pra gente fazer algo muito uau. E eu poderia também colocar... Como ali tem alguns baús, eu poderia botar uns canos pra ir até lá. Boto um baú em algum lugar. Talvez aqui nessa cerca. E daqui eu trago até aqui embaixo uns canos. Por enquanto eu acho que não dá pra gente fazer isso. Porque a gente precisa de mais recursos. Deixa eu dar uma conferida que eu não lembro o que precisava. Isso aqui, galera... É... Esse item aqui... Eu até já esqueci aonde a gente encontra isso. Ah, tá. Eu acho que a gente coloca esses itens aqui na fornalha. Mas acredito que não sejam nessas fornalhas. Eu acho que é isso, tá, galera? Bom, gente, então não percam o próximo episódio. Que eu vou invocar o Homem Selvagem. Aguarde, porque eu estou vendo que tem o Homem Selvagem bem aqui na porta. E eu vou trair ele pra cá. Não percam. Tá bom.